Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa O filhote fofo também fere e também mata Não tem socorro, morre ou se adapta A mãe natureza também pode ser madrasta Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa Avespa apenas usa a barata O verme se alimenta da carcaça A mãe natureza também pode ser madrasta Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa Território invadido, traz luta, ameaça Ser devorado vivo Não tem graça, a mãe natureza também pode ser madrasta Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa A presa escapou pro predador, é desgraça A doença o definhou, a morte lhe abraça A mãe natureza também pode ser madrasta Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa O macho rejeitado, seus genes não passa Ferido abandonado, sua vida fracassa A mãe natureza também pode ser madrasta Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa O filhote incapaz, a mãe rejeita, se afasta Longe dos iguais, a fome, o consome, o mata A mãe natureza também pode ser madrasta Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa Terremoto vulcão, ejetando larva Causar destruição, a engente arrasta A mãe natureza também pode ser madrasta Acredita que o mundo é lindo, mas quanta farsa Não é só beleza, isto não se disfarça A mãe natureza também pode ser madrasta O que dizer do frango na sua fogaça A mãe natureza também pode ser madrasta